Oi gente olha aqui de novo então gente é hoje vou trazer para vocês dicas de como vender na chupi ser um vendedor na chupi ou em qualquer outro marketplace tem vários aí tem tem Magalu tem Mercado Livre tem vários marketplaces onde você pode vender seus produtos né pode ser Natura pode ser qualquer outra coisa a gente não você não pode ficar limitado né pode ser Natura Boticário né venda de catálogo ou alguma outra coisa que você venda né um outro produto que não tem a ver com o produto de catálogo então essa dica vale para várias pessoas não só para revendedores e assim gente é muita gente questionar é eu não vou vender na chupi para ganhar um produto de vamos supor essencial de 200 reais e não é só isso né acho que é 200 alguma coisa para ganhar para vender por por 100 por 110 para ganhar mixaria gente as pessoas têm que abrir a mente abrir os horizontes tá tem que aprender gente passo a passo as coisas tem que analisar as coisas então eu sempre vendi em marketplace eu comecei quando eu comecei a revender Natura muitos anos atrás eu revendi a Natura e eu vendia lá no Mercado Livre Mercado Livre era outra realidade era muito melhor para vender tá só que assim eu fui aprendendo a vender não ganhava muita coisa botava lá um produto por exemplo que eu ganhei era brinde botava lá no preço baixinho e aí pegava sabe não tinha uma estratégia não eu fui sim crua né só tentando vender mas assim fui aprendendo fui né estudando como era que fazia isso nunca comprei curso nenhum gente é tem muita gente vende curso aí nada contra se você quiser comprar o curso né você pode comprar seu curso mas assim tem muita informação que você pode pegar aí de graça assim né é só você pegando catando uma coisa dela e uma coisa aqui uma coisa ali e você consegue tá então assim gente tem que abrir a mente eu sempre falo isso eu já dei essa dica para várias pessoas eu não tenho não tenho receio de passar informação tá falo para muita gente assim dou muito incentivo para as pessoas começarem a vender né nos marketplaces e assim várias pessoas é criticam né essa venda no marketplace muitas pessoas eu até eu eu não criticava mas assim quando a chupi chegou eu ficava boba assim com o que as pessoas conseguiam vender naquele preço naquele valor mas assim gente fui estudando fui começando a botar uma coisinha lá uma coisinha cá e aí assim não na chupi porque eu peguei o boom de como funcionava a coisa de vender em marketplace né então é primeiro não é fácil gente você tem que ter é um valor assim que você possa investir em determinado produto tá é você para começar né se faz seu cadastro lá no chupi né que hoje eu acho acho que é para mim é melhor assim em relação a a comissão acho que eu acho melhor né o mercado livre eu acho as taxas do mercado livre muito altas puxa a chupi ainda está melhor em relação ao mercado livre mercado livre as taxas são muito grande muito altas e além da taxa tem um frete que eles dizem que a gente que divide com a gente né mercado livre diz que divide com a gente mas a real não é essa né eu cadastro eu tenho um produto no mercado livre gente e aí eu fui é vendi vender o produto chegou lá mensagem quando eu fui olhar a comissão gente eu paguei 50 reais de frete então assim ficou um absurdo eu recebi uma mexaria assim e assim é o produto é eu coloquei porque eu ganhei né foi foi brinde então eu botei lá para para ver se eu consegui arranquear assim no mercado livre e consegui voltar a vender lá mas quando eu vi aquilo ali eu cancelei a compra eu disse não não vou não cancelei a venda senão eu não vou é muito absurdo isso eu pagar 50 reais de frete é um produto que eu botei acho que eu botei o produto lá 80 reais paguei 50 de frete e ainda tinha a comissão do mercado livre ficou uma coisa risória para mim eu disse não aí desanimei esse mercado livre eu acho muito absurdo assim para quem já tá lá muito tempo gente já tem uma certa é já tem mais vendas então tem isso tem você tem que ir cumprindo né subindo e aí vai ficando melhor para você o frete já fica mais baixo para você pagar né então assim já dá uma melhorada conta quando você já tem já tá bem ranqueado lá no mercado livre mas para começar assim eu realmente para começar não eu já já era tava lá o cadastro parado eu voltei né tentei voltar mas não deu certo não para mim não dá mercado livre então assim hoje para mim a plataforma que tá dando certo é a shopi então assim você vai lá faz seu cadastro na shopi tem vídeos aqui no youtube acredito ensinando como fazer um cadastro na shopi e aí gente é você cadastra seu produto né e que a primeira dica que eu vou passar para vocês é você quer vendedor por exemplo né a gente ganha produtos da grande brinde pega esses produtos aí na que você ganhou né bota num preço convidativo não vai botar bagatela tá mas coloca um preço convidativo um preço que atrai as pessoas para você conseguir começar a atrair os primeiros clientes na sua loja do shopi tá então coloca um preço bom pega aqueles produtos que estão aí encalhados na sua pronta entrega que não saíram né que sempre tem né aquele produto é calcula ver quanto foi que você pegou aquele produto gente e aí você calcula né para você não perder também né é e coloca um valor assim bem razoável que você não perca nada também e porque porque a gente é corre risco também de você ficar com produto lá e vencer né você perdeu produto porque eu já tive produto aqui quando eu vi tava vencendo eu tive que botar no preço muito baixo né então você pega aqueles produtos que estão encalhado né que tá com a validade mais próxima coloca lá gente o que eu eu falo sempre para as pessoas ah eu vou vender na shopee para ganhar é pouco né eu não vou vender um perfume de 200 não vou vender por 100% alguma coisa assim né gente você comprou essencial deixa eu pegar um essencial aqui essencial único por exemplo né eu peguei esse essencial único por cento é alguma coisa né cento e não sei se você entender entre cento e cinco cento e dez eu fiz um cálculo né acho que hoje você pode vender com com 14% de comissão você dá para chope né a taxa da chope 14% ou 20% 14% é você oferece um cupom de frete grátis por cliente só mais um de 50% de frete grátis já o de 20% você oferece dois cupons de frete grátis de frete grátis 1 e 1 de 50% de frete eu acho que mudou tudo lá né agora é assim enfim aí você eu fiz eu faço um cálculo gente como é meu cálculo eu determino que cada produto eu não ganho menos de 10 reais tá eu e eu coloco essa pensar então eu penso o que a gente é um essencial ele é duzentos e não sei se é quarenta e cinco duzentos e alguma coisa né eu consegui pegar ele por cento e dez a cento e cinco cento e dez alguma coisa assim né lá no espaço digital no desconto progressivo peguei né os produtos e tal e peguei a cento e dez claro com minha comissão né eu calculo tudo né menos os trinta e cinco por cento e tal 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 faço todo o cálculo e aí acabou saindo pra mim mais ou menos por cento e dez reais e aí o que acontece eu vou lá faço um cálculo coloco lá cento e cinquenta menos aí boto quatorze por cento da chupi né é aí eu vejo quando eu atinjo esse valor por exemplo e chega lá a um valor que eu vou ter é os dez por cento os dez reais no mínimo gente não eu tô falando isso não é regra para todo produto tem produto que eu boto mais alto porque também tem aquela questão um ponto deixa eu acabar isso aqui que eu falo né então eu coloco assim vamos supor no mínimo dez reais então pensando se eu vendo dez desse ganhando dez reais eu ganho cem reais e não demoro para ganhar isso não gente não demora que ser um produto que sai muito é então assim ganhei dez vendendo dez eu ganho cem reais se eu comprar um produto desse aqui deixar aqui na minha pronta entrega para vender a duzentos reais duzentos e quarenta e cinco se eu não me engano que é o valor dele ou então vamos aquele adiante esteja até em promoção vai vender por cento e oitenta gente eu vou ficar com isso aqui muito tempo na minha pronta entrega parado muito tempo né vai ficar aí em falado encalhado esperando alguém aparecer e comprar né eu não tenho muitos clientes que usa esse perfume e os clientes que eu tenho que usar esse perfume leva muito tempo para comprar né a gente é que usa muito perfume e quer perfume todo dia não é esse perfume tem um cliente que comprou comigo no lançamento acho que tem dois ou três meses né e olha tem um tempo então assim não é um perfume que se compra todo mês então assim se eu vender dez eu já ganhei cem reais gente mas assim aí vai muita gente ainda pode puxar mas é pouco não gente não é pouco porque eu vendo não é só só ele que eu vendo né eu vendo vários produtos na shopping então assim por dia geralmente eu eu levo para o correio entre 30 e 40 pacotes então gente não é um produto você não vai pensar em um produto você vai pensar no tudo chevez e chegando aí gente então assim você vai pensar no todo você vai pensar o quanto você vende né quanto mais você vai vender na no shopping né e outra coisa a gente tem variedade de produtos e quantidade tá não adianta você botar um desse lá né e deixar lá não se você poder comprar cinco bote lá sim tá é o que você tiver assim para você poder botar a quantidade eu já vi que ranqueia mais que as pessoas né quando você tem mais quantidade de um produto a chopee ela mostra mais o seu produto tá teve produto que eu botei um produto lá ficou uma vida lá né cadastrar outra coisa às vezes um produto produto demora de sair demora de ranquear né então você quer que faz não se preocupe na hora que você vender o primeiro gente vai ver que vai ser sequência assim é porque a chopee ela tem um sistema que é ela eu acho que tem aquela coisa é o algoritmo né que escolhe os produtos né gente porque eu já procurei tipo assim eu já fiz pesquisa de produtos e por exemplo pesquisei por exemplo um caiaque oceano e aí eu via vários anúncios menos o meu assim não era não era no meu aplicativo porque aplicativo de outras pessoas né e o meu não aparecia então assim tem isso né às vezes a chopee não não mostra seu anúncio né acho que tem um algum algo o algoritmo tem existe né o algoritmo que é faz a seleção mas não deixa de aparecer uma hora aparece quando aparece quando o produto tá um bom tempo parar um tempinho parado ele começa a é a pente um aí você vê que vai vendendo um monte né é tem isso e você também pode impulsionar seu seu produto tem um botãozinho lá no anúncio que você é porque a gente eu tô no momento sem mas eu vou fazer um vídeo na hora dessas com a chopee no meu no meu aplicativo para mostrar para vocês algumas dicas tá é você pode impulsionar seu anúncio então você vai lá no botão impulsiona e segundo o a chopee o produto vai aparecer né vai e aí sim tem várias outras dicas a gente essa primeira assim é e eu ia falar outra coisa para vocês gente gente tem que falar as coisas assim na papo senão eu esqueço que eu ia falar gente então assim coloque sempre produtos com mais de uma quantidade não 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 deixe uma quantidade só a lá lembrei o que eu ia falar pesquise gente pesquise o produto antes de anunciar você vai lá e pesquisa o essencial único você vai ver olhar é qual está é qual valor que tá o geralmente o essencial único a média de valor que as pessoas estão pedindo e aí daí você vai tirar a conclusão de quanto você vai colocar nem tão alto nem tão baixo dependendo de quanto tá nem tão alto nem tão baixo porque é você tem que verificar vários várias coisas também né porque às vezes tem preço que que eu falo assim gente tem tem produtos que eu digo assim não esse aqui foi roubado foi alguma carga roubada porque não é possível porque eu sou por exemplo na natura eu sou diamante e aí o que acontece eu sei o valor que eu pego um produto desse né o diamante é o máximo né é o máximo que tem na escala de subida então assim não tem além de diamante para pegar mais barato entendeu e aí assim tem assim você pode ter recebido uma premiação recebido produto mas aí você vai lá e a pessoa tem 10 produtos 20 produtos por exemplo de um essencial desse aqui vendendo a 90 reais é surreal gente eu peguei isso por 110 né então tem como a pessoa vender por né e existe gente eu tenho uma vez uma amiga minha falando que ela comprou um nascensis valor bem baixinho por 60 e 70 reais que era carga roubada existe também isso né então assim quando eu vejo um produto muito baixo assim que eu vejo que não tem condição eu já fico com suspeito assim sabe e então é isso gente assim vou trazer várias dicas para vocês vou anotar também né é o que eu posso mas de início já comece a abrir sua loja né se você não tem fácil se você tem cadastro só para comprar já faça o seu cadastro com revendedor e aí já coloca algumas alguns produtos lá né para você você sentir ver como é que funciona às vezes geralmente quando você anuncia é aí leva assim cinco dias uma semana para você até a primeira venda tá e já vai colocando aos poucos para você já ir já tendo é ideia de como coisa funciona vai estudando vai vendo os anúncios né semelhantes ao seu e veja quanto a pessoa está cobrando é outra coisa na hora de comprar um produto por exemplo para esse aqui eu é também barato que eu faço eu vou lá na shopee e pesquiso se esse produto é bem vendido tá porque aí se você for lá e aí tem gente vendendo aí vendeu três dois vários anúncios nenhuma venda não compre muito porque é um produto que não sai não tô dizendo que é esse aqui é que é lançamento né provavelmente vai sair bastante mas geralmente acontece isso eu olho muito o valor do produto eu olho muito a quantidade de que produto é vendido como o produto é vendido às vezes vou lá tem um produto que vendeu vou no vendedor vendeu 50 outro vendeu 100 outro vendeu 150 opa esse produto tem saída né e aí eu vou olhar cada um então qual o valor que cada um cobra né eu botar o meu valor não então gente por hoje é são essas dicas eu vou trazer mais dicas para vocês tá é fazer mais vídeos vou anotar né anotar tudo direitinho para também não ficar desfocando que eu né eu desfoco de qualquer coisa eu perco o foco mas eu vou trazer durante a semana e vários vídeos sobre vendas na chupi tá bom beijo até o próximo vídeo